Fala pessoal, beleza? Aqui é o Biggie e seja bem vindo ao Biggie Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo do Lefone Armor 2 vs o Dodge S60, então bora pro vídeo. Do lado esquerdo nós temos o Lefone Armor 2 e do lado direito temos o Dodge S60, ambos rodando o Android 7.0. A tela do Armor 2 possui 5.0 polegadas de resolução 1080p usando a tecnologia IPS e protegida pela Gorilla Glass 3, o PPI é de 441. O Dodge S60 possui 5.2 polegadas de resolução 1080p usando a tecnologia IPS e protegida pela Gorilla Glass 5, o PPI é 424. O processador é o mesmo nos dois, se trata do Helio P25 fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, sendo 4 de 2.5 GHz e 4 de 1.6 GHz. A GPU é a Mali T880 MP2. Ambas as câmeras do Lefone Armor 2 traseira e frontal são fabricadas pela Lefone, a traseira possui 13MP com interpolação para 16 e a frontal possui 8MP com interpolação para 13. A traseira é grave em 1080p a 30fps e só possui flash na traseira. Já o Dodge S60 possui a traseira fabricada pela Sony e a frontal pela Dodge, a traseira possui 21MP e a frontal 8. A traseira é grave em 4K e somente ela possui o flash. Ambos possuem 6GB de RAM e uma frequência de 1600MHz do tipo DDR4. Os dois possuem memória interna de 64GB, expansível até 256 por meio de cartão de memória. Ambos são dual-chip, o Lefone Armor 2 possui o Bluetooth 4.1 e o Dodge S60 4.0. Os dois possuem NFC e Wi-Fi ABGN 2.4 e 5 GHz, GPS a GPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil nos dois e a entrada Type-C para o Lefone Armor 2 e a micro USB 2.0 para o Dodge S60. Na parte de sensores, para o Lefone Armor 2 temos o biométrico, de proximidade, giroscópio, acelerômetro, bússola, pedrômetro, barômetro e um sensor de batimentos cardíacos. Para o Dodge S60 temos o biométrico, proximidade, giroscópio, acelerômetro, bússola, sensor de luz, barômetro e um magnetrômetro. A bateria do Lefone Armor 2 possui capacidade de 4.700 mAh e é fabricada pela própria Lefone, com metade de energia de 9V 2A, possui quick charge e a bateria não é removível. Já o Dodge S60 possui a capacidade de 5.580 mAh, fabricada pela própria Dodge, com metade de energia de 12V 2A, possui quick charge e a bateria não é removível e ele tem um adendo de ter o carregamento wireless. Na parte de design, o Lefone Armor 2 conta com botões virtuais, um corpo em metal e plástico, alto-falante na parte de baixo, disponibilizando as cores dourado e cinza e possui a certificação IP68 e um peso de 270 gramas. Já o Dodge S60 também possui botões virtuais, um corpo em metal e policarbonato, alto-falante na parte de baixo, disponibilizando as cores preto, ouro e prata, possui também a IP68, mas é mais pesado, possui 337 gramas. Chegamos então ao preço e custo-benefício dos aparelhos. Bem, eu cheguei a essa nota dividindo a nota do AnTuTu pelo valor da parede, ou seja, nota do AnTuTu, valor da parede, divido e chego nessa nota. Mas vamos lá. O Lefone Armor 2 está sendo encontrado por R$820 nos links aqui na descrição e a nota de custo-benefício dele é 74,7, enquanto o Dodge S60 está sendo encontrado por R$960 e a nota de custo-benefício dele é 69,31. Vamos então aos prós e contras, que são 7 tópicos que eu defino se ganhou ou perdeu e chegam ao resultado final, mas vamos lá. No quesito tela, o Dodge S60 ganhou, mas não pelo tamanho, porque o tamanho é uma escolha pessoal, então não tem como definir se ganhou ou perdeu, mas enfim, ele ganhou por causa do Google Glass 5. Processador é o mesmo, deu empate. Câmera, o Dodge S60 ganhou por causa da Sony de 21 megapixels, que é um ótimo sensor, principalmente para fotos noturnas e gravação, ela vai te atender muito bem em fotos e gravar vídeos, então ele ganhou no esquisito. Memória RAM e memória interna deu empate também. Conectividade, não vi nenhum elemento de conectividade que desse a vitória algum, então deu empate também. Na questão da bateria, o Dodge S60 ganhou por ter mais bateria e ainda tem o recurso de carregamento wireless e tem o pipi charge mais eficiente do que o Leofone Armor 2. Mas no custo-benefício, o Dodge S60 perdeu por mais de 10 pontos para o Leofone Armor 2. Então o placar final ficou 1 ponto para o Leofone Armor 2 e 3 pontos para o Dodge S60. Mas me responde aí, qual dos dois você compriaria? Responde aqui no card ou nos comentários. E vale lembrar que o link dos dois vai estar aqui na descrição do vídeo. Então foi isso, se você gostou do comparativo do Leofone Armor 2 vs o Dodge S60, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Valeu, falou e até a próxima! E até a próxima! E até a próxima!